Menino de vovadeça vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovadeça vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô E aí DJ Mistal, solta a vossa, solta a vada O menino divo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar vovô Vai!